Quando a distribuidora vai até a unidade consumidora, identifica que o medidor está adulterado por fraude, ela precisa substituir esse medidor. Só que ela precisa seguir uma série de procedimentos para fazer essa retirada. Meu nome é Daniel Machado Duarte, eu sou perito judicial e assistente técnico. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são os procedimentos que ela deve seguir e que muitas vezes não são feitos. Agora, antes de dar sequência nesse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal da Pílice Elétrica e curtir esse vídeo, porque isso é muito importante para o nosso trabalho, para que a gente possa trazer sempre novos conteúdos atualizados. Isso vai nos motivar a produzir mais conteúdo para te ajudar em problemas dessa natureza. O primeiro procedimento é ela retirar o medidor e colocar ele em um invólucro. Isso está previsto na resolução. Após colocar no invólucro, ela precisa lacrar esse invólucro. Esse lacre vai ter uma numeração e essa numeração precisa estar inserida no TOI, que é o termo de ocorrência e inspeção. A concessionária de energia precisa deixar uma cópia desse TOI para o titular da unidade consumidora ou aquele que acompanhar a inspeção. Essa equipe de fiscalização que retirou esse medidor precisa enviar ele para um laboratório, onde vai ser feita a avaliação. O consumidor precisa ser avisado com 10 dias de antecedência, a data, a hora e o local onde vai ser feito esse ensaio, caso ele queira acompanhar. É um direito e a concessionária precisa deixar isso registrado. Caso o consumidor não possa comparecer naquela data prevista pela concessionária, pode ser feito um único reagendamento dessa data. Você pode ter um assistente técnico que vai com você até esse local. Vamos supor, a concessionária está alegando que o seu medidor foi queimado por injeção de corrente contínua. Vamos ver um vídeo explicando o que é isso. É importante que você tenha um profissional para acompanhar esse caso. Isso pode ser feito remotamente ou então alguém que vá com você até o local. Essa é uma atividade que se você é um profissional do setor elétrico, você também pode orientar o seu cliente sobre a importância desse trabalho, de acordo com o tipo de irregularidade que a concessionária está alegando que houve. Nós temos diversas irregularidades que envolvem a manipulação do medidor, pode ser um disco arranhado, pode ser uma injeção por corrente contínua. Aqui no canal do YouTube da Perícia Elétrica eu tenho um vídeo onde eu explico os quatro tipos de fraude. Vale a pena você assistir esse vídeo para entender um pouco mais essa situação. A distribuidora, ou seja, a concessionária de energia, ela pode seguir o cronograma previsto caso o consumidor não compareça naquela data informada, sem nenhuma manifestação. Por isso que, nesses casos, ela acaba rompendo o lacre, acessando o medidor, estava previsto aquela data, foi informado o consumidor, ele não compareceu, ela vai dar sequência e vai fazer uma análise daquele equipamento. Com o resultado dessa análise, vamos supor que a concessionária identificou que o medidor foi queimado por injeção de corrente contínua. Isso caracteriza uma ação intencional. Nesse caso, ela vai fazer um relatório técnico e com base nesse relatório técnico vai ser calculado de maneira retroativa quanto que esse consumidor tem que pagar. Sendo constatado que houve uma ação intencional, o que a concessionária vai fazer? Ela vai verificar qual que é o prazo máximo de cobrança, pode ser até 36 meses, e o quanto que aquele consumidor deveria ter pago e não pagou. E aí, em cima disso, ela vai somar todo aquele consumo de energia e cobrar com base nos valores atuais. Essa é uma atividade que, se você trabalha com um perito como assistente técnico, também precisa acompanhar e verificar, porque muitas vezes essas cobranças são feitas de maneira abusiva. Em termos práticos, o que eu quero te dizer é que muitas pessoas não recorrem judicialmente, acabam parcelando essa dívida com valores extremamente elevados e perdem a oportunidade de reduzir muito esses valores que são cobrados de maneira abusiva pelas concessionárias. Vamos supor uma conta de padeiro. De cada 10 pessoas que a concessionária cobra uma multa com prazo máximo, muitas vezes sem justificar de maneira adequada aquela multa, se somente 4 pessoas recorrerem, ela está no lucro em relação àquelas 6 que pagaram, parcelaram, para não ter o nome exposto. Nesse caso, essas 4 aqui têm muita chance de reduzir esses valores. Se você tem um problema como esse e está procurando um assistente técnico, nós podemos te ajudar. Aqui embaixo tem o nosso contato também. Agora, se você é um profissional do setor elétrico e quer trabalhar nessa área, nós também temos um treinamento onde nós vamos te capacitar para atuar como perito judicial no seu estado ou então como assistente técnico. Aqui embaixo também tem um link do nosso treinamento. Se você gostou desse vídeo, aproveita e compartilha com aquele seu amigo que é do setor elétrico ou com aquele advogado que precisa de um assistente técnico. Aproveita e já dá um joinha, você vai estar ajudando o nosso trabalho para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo dessa natureza. Se você tiver alguma dúvida, deixa também aqui nos comentários.